A Aurora está chorando a morte do pai. Quem diria que terminaríamos o último vídeo de uma maneira tão triste e com o coração partido. Ninguém estava pronto para a partida de Navin que mal conseguiu colocar os pés dentro da nossa festa. Pois bem, gente, a maldição das festas continua. Como é possível uma coisa dessas sempre com mortes nas nossas celebrações? Já não bastasse Ana doente. Que medo. E eu vi que vocês amaram a aparição de todos os fantasmas. É uma pena que eles já vieram por aqui quebrar tudo. Eu acho que nós não temos o feitiço de reparar. Então, bora gastar o dinheiro milionário mesmo do reinado para substituir os móveis. Príncipe Filipe veio dar uma saudação à Branca de Neve. Que, para quem não sabe, gente, é a primeira, a primeira princesa do nosso legado. A eterna primeira mãe aqui foi a matriarca de toda esta genética e deste legado. E falando nisso, eu tinha me esquecido de mostrar a vocês a nossa árvore genealógica que parece pequena, mas não é não, gente. Não é não. Temos aqui Branca de Neve com Tomax e seus sete filhos, os sete anões, que depois foram tendo menos filhos. Daí a Micaela foi a que deu a sucessão, a história, né? Tendo Tiana. O quê? Como filha? A Tiana morreu? Oi? A Tiana estava na festa agora. O que está acontecendo aqui? Não tinha sido o Navim que tinha morrido? Como isso é possível? Oh, meu Deus. Jesus amado. Daí eles tiveram a Aurora, que com o Fausto teve três filhos. E agora a Ana está grávida e ainda não sabemos se é um menino ou se é uma menina. Gente, o que está acontecendo? O que eu não vi? O que eu não estou sabendo? Tem mais algum túmulo por aqui? Mas a Tiana tinha ido chorar pela morte do marido. Gente, pelo amor de Deus. Não, não. Ai, será que tem algum túmulo em algum lugar por aqui? Ou será que ela foi para casa chorar e acabou morrendo? Velha e sozinha. Ana, você ainda não está bem para se levantar da cama, Ana. Pelo amor de Deus. Ana, volte para a cama, Ana. Vamos abraçá-la amorosamente e vamos também dar um beijo delicado na nossa esposa. E meu Deus, todos os espíritos agora estão desaparecendo. Como é que eu vou saber onde é que está o túmulo do Andrew, gente? Para nós fortalecermos a conexão com o mundo físico. Jesus amado, galera. Eu não sei o que aconteceu com a Tiana. Depois, em off, eu vou ter que procurar o túmulo dela em algum lugar por aqui. Eu não sei o que está acontecendo. É alguma maldição. Por isso que está todo mundo chorando a morte das pitangas, entendeu? Então, independente, deixem sugestões aí de epitáfios, tanto para o Navim, quanto para a Tiana, que não conseguiu ficar longe do marido e bateu as botas junto. E agora, o que eu faço? Será que eu devo mudar a Aurora, o Fausto e o Tarzan para o antigo Castelo da Mãe, lá onde nós temos o mural, com todas as princesas? E digamos que acabar pegando o nosso lugar de direito na sucessão do trono? Ou eu deixo eles aqui no Castelo de Arendelle? Não sei, gente. Vocês me ajudem a decidir aí nos comentários, tá bem? E teve gente falando que a Ana acabou tendo pontos de romance, gente, com a Micaela. Vamos dar uma olhada, porque vocês disseram que elas até adquiriram, assim, sentimentos uma pela outra. E, de fato, vamos fazer de conta que isso se deu em razão da febre, da doença da Ana, que deixou a menina, assim, maluquinha, entendeu? E, meu Deus do céu, a Micaela está apaixonada pela Ana, gente. Tipo, encontrou o amor da vida dela. Vamos fazer de conta que nada mais é do que o amor de uma bisavó por uma bisneta que nunca teve a oportunidade de conhecê-la. Não sei, né? Até porque a Ana lembra também muito fisionomicamente a Mica, gente. Mas é de sims, né, gente? É tudo de hoje por aqui. Agora eu estou encasquetada com a morte da Tiana. Gente, eu simplesmente procurei em todos os lugares do castelo. E não encontrei nenhum túmulo, nenhuma urna, nem a Dona Morte. Eu definitivamente não sei o que foi que aconteceu. Deixa eu comprar aqui um peixinho dourado para o Tarzan, né? Para ele ter um amigo aquático. Apenas Micaela veio aqui jogar futebol. Muito estranho. Estranho ela também não estar fazendo comida lá na cozinha do castelo. Eu acho melhor, gente. Nós cancelarmos essa festa. Já deu o que tinha que dar, entendeu? Inclusive, coloquei o túmulo do nosso avô aqui, que por algum motivo está, tipo, flutuando. Que isso? Como é que eu faço para baixar esse negócio? Ufa. Tá bom. Ainda bem que eu não precisei entrar aqui no modo de construção. E se vocês tiverem, por acaso, visto o túmulo de Tiana em algum lugar para a gente poder resgatá-la e colocar também no nosso cemitério, vocês me digam a localização exata, por favor. Nunca sei quem é a melhor criatura do vácuo. Vocês podem aí opinar nos comentários. Deixa eu aproveitar e vou fazer o seguinte. Vou pedir para mandar todos para casa. Ai, que amor. A Aurora e o Tarzan adquiriram também um sentimento. Como é que eu faço para mandar todos irem embora? Acho que eu tenho que clicar na própria Elsa, né, gente? Mandar todos para casa. Chega. A festa acabou. Já tivemos mortes mais do que suficiente aqui por um dia. A galera toda aqui está dando tchau. Nem todos os convidados compareceram, mas já deu aí para a gente matar as saudades um pouquinho, né? Vamos aproveitar e vir na nossa mãe. Deixa eu ver onde é que está a Aurora, gente. Ela está por aqui e vou tentar dar um abraço reconfortante nela. Vamos reclamar de problemas que vocês sabem, que as mães sabem de tudo, né? Vamos abraçar amorosamente. Gente do céu, está todo mundo triste. Vamos tentar aqui também adotar como dependentes de cuidados para começarmos a cuidar do nosso irmão mais novo. E vamos também ver se nós conseguimos consolá-lo por morte. Coitado. Mal conheceu os avós. E nem pôde, tipo, dar um oi e dar um adeus. Gente, a Elsa também quer entrar em uma carreira. Vocês deram sugestão de carreira atlética para a Anna e veterinário para o Kristoff, que eu acho que tem tudo a ver. Agora, deixem ideias de carreira para a Elsa, que eu vou querer saber. Acho que estamos sem o headline. Headline Effects 1. Beleza. Deixa eu levar a Anna aqui para a cama de novo. Porque eu acho, gente, que eu vou aproveitar para ir no cast, mudar o visual de estilo todo da galera. E, tipo, decretar um luto no reino por pelo menos sete dias. Enquanto todos prestam o seu luto ao inesquecível príncipe Namin, todos vestidos de preto e lamentando o ocorrido, O Kristoff veio no computador para pesquisar a localização exata da sua próxima aventura e já veio encomendar todos os mantimentos necessários. Anna, coitada, sofreu alucinações por conta da febre forte e agora as esperanças todas recaem sobre Kristoff. Bora, então, viajar? Faça o seu anúncio de que você está se retirando em uma viagem muito necessária. E peça todos os seus súditos para deixarem o like para nós conseguirmos curar a princesa Anna e salvá-la da morte iminente. Então, galera, eu vou apertar a tecla N e antes de começarmos a viagem, eu quero ver todo mundo já deixando o seu like. O troll nos disse que a localização sinistra de onde a bruxa se esconde é aqui em Glimmerbrook e parece que, além do seu castelo, ela tem, inclusive, uma loja de produtos muito sobrenaturais. Bora, então, viajar para lá? Já deixaram o seu like? Espero que sim. Não esqueçam também de se inscreverem no canal, me seguirem no Instagram para ficarem por dentro de todas as novidades e acompanharem a todos os nossos vídeos até o final. Hoje tivemos vídeo extra de The Sims Replay, está muito fofolento e uma prova do líder de roer as unhas no Big Brother dos Odiados. Aproveitem também, maratonem os vídeos do final de semana que vocês perderam e, principalmente, os vlogs, compartilhando um pouco do nosso dia a dia, que está muito fofolento. Nós chegamos, está quase anoitecendo. Aqui é um lugar muito perigoso. Olhem só que loja mais linda. Provavelmente cheio de artigos místicos. O que será que nós vamos encontrar por aqui? Vamos entrar. Vamos vir até aqui. E onde será que está a dona dessa loja? Gente, quanta tralha! Quanta bugiganga! Tem aqui o pote de balas do The Sims Sobrenatural. Tem também aqui a mão. Oh, meu Deus! Temos ali uma vendedora que, aparentemente, não é a Bruxa Má. Olha só! Temos aqui um local para um monte de plantas. Eu baixei também esse lote da galeria muito lindo, gente. E adicionei algumas coisas para colocar o item à venda. Temos ali, gente, uma mesa para fazer sessão mediúnica. Mas onde está a Bruxa? Christoph acabou encontrando-a. Ela estava prestes a fechar a loja e ir embora. Mas ele veio pedir a ajuda da Bruxa. Quer dizer, da senhora Gothel. E ofereceu a ela muito dinheiro. Explicou que a sua esposa estava grávida, com a gravidez já adiantada, bem avançada. Mas estava passando muito mal. Tinha sido picada por moscas de fogo em selva dourada. E pediu encarecidamente a ajuda dela, pois parece que ela era a única que tinha uma erva que poderia ajudá-la. Ela não gostou de ser subornada por ele, não. E também não estava com nenhuma vontade de ajudá-lo, pois ela era uma bruxa muito má. Mas depois que ele mencionou que a esposa estava grávida, ela pensou num detalhe. Christoph, por ter se sentido ofendido, já ia dar no pé. Mas então ela resolveu fazer uma contra-proposta. Não, ela não queria dinheiro. Ela queria uma coisa ainda mais importante. A sua vida toda, ela sonhou em ter um filho. Mas nunca teve a oportunidade de gerar um do seu ventre. Portanto, o acordo era o seguinte. Ela daria a Christoph uma pomada, um inguento milagroso que curaria sua esposa. Mas caso a esposa de Christoph desse a luz a uma filha e mulher, quando esta desse os seus primeiros passos, teriam que dar o bebê a Gothel. Christoph ficou furioso. Como ele seria capaz de abrir mão de um filho seu? Mas Gothel foi contundente. Dinheiro eu não quero. Eu quero o bebê. Minha nossa. Gothel ficou furiosa, porque Christoph não estava aceitando a proposta. Então, se você não quer, saia já dessa loja. Você não é mais bem-vindo aqui. Meu Deus! E agora, gente? O que é que Christoph vai fazer? Acho melhor levar ele de volta para o reino de Arendelle para conversar com Ana e comentar sobre a proposta da bruxa. Vocês acham que Ana vai aceitar dar a sua filha para a Gothel em troca de se curar da doença e manter-se viva? O que é que vocês fariam no lugar de Ana e de Christoph? Digam para mim aí nos comentários. E deixem um emoji secreto de bruxa. Será que vocês conseguem encontrar? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixarem o like e de se inscreverem no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like, favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí